Nascido no subúrbio dos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar o pássaro de aço Sonhava ao fim do dia umedecer cansaço Com as fadas mais bonitas desse meu país Paz de anel no dedo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz Ê, vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai De fazer canções como as que fez meu pai De fazer canções como as que fez meu pai A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viver Pois todo espelho é bom Ninguém jamais morrer Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior Valeu meus amigos do Amizade Deu em Samba Beijo pra todos